E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá espetacular galera, é o seguinte, muita gente tem me perguntado, pô Tubarão, como é que eu construo o teto da minha casa? Olha isso aí galera, nosso teto aqui ó, tá vendo? Não tem teto nossa casa aqui, beleza? Vamos sair aqui ó, destruindo nossa porta aqui, a horda de zumbi, olha isso ó, a gente olha pra nossa casa aí ó, não tem teto, porque a gente vai na casa dos boots lá, tá toda ela rodeada de teto lá, porta bonitona, lindona, parede massa, pá, não sei o que lá, o que que acontece galera? Nossas casas estão com teto, conforme você vai fazendo a parede aí, vai construindo o teto de acordo com o nível da sua parede, só que pra você olhar a sua casa, entendeu? Você vê ela como se não tivesse teto, entendeu? Não tivesse teto, agora se uma pessoa for invadir a sua casa, ela vai ver a sua casa com teto de acordo com o nível das suas paredes, o nível da sua casa, entendeu? O teto ele vai sendo criado automaticamente, é uma inteligência do jogo aí, porque imagina só, você aqui dentro aqui ó, e você com o teto, você não enxerga nada né galera, não enxerga nada, porque o jogo ele é feito do alto, vamos lá na casa de um boot, lá pra vocês terem uma ideia, vamos lá mais pertinho aqui, a gente gasta aqui uma energiazinha aqui, que a gente tá com 100 né, tomou bem na fita, galera deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Muito obrigado, cara tá subindo demais a série no canal, graças a vocês aí, que tão dando uma moral muito grande, beleza? Vamos nessa daqui ó, vamos gastar 22 de energia aqui, vocês terem uma ideia de como funciona, depois a gente vai invadir uma floresta aí, pra subir XP, valeu galera? Que aqui a gente não faz vídeo de 2 minutos não, aqui é vídeo de acima de 10, porque não tem graça né, vamos invadir uma floresta top aí, beleza? Vamos lá, olha aí, só entrar aqui, aí vocês vão ter uma ideia de como funciona a casa do boot, se essa daqui não tiver destruída né, que eu destruí a casa todinha do cara, pra poder pegar aquela parada lá, vamos ver ó, tá vendo? Essa daqui tá rodeada de espinho, entendeu? Vamos passar por aqui ó, beleza, aqui ó, tá assim galera, porque eu destruí ela já, entendeu? Eu já destruí ela, vamos ver se tem coisa aqui pra gente, vamos ver, tem nada aqui, vai que tem ó, tem não, vamos ver esse baúzinho aqui né, nós limpamos tudo né, limpamos tudo aqui, duvido, opa, ficou uma paradinha aqui ó galera, vamos pegar a madeira aqui, essa tábua aqui é boa, vamos pegar a água, aqui, cadê? Vamos pegar aqui, opa, tábua de novo, semente, essa paradinha aqui pra moto aqui, corda não precisa, opa, beleza, vamos ver se tem aquela pedra aqui galera, vamos ver se tem aquela pedra aqui, mas o intuito do vídeo não é esse né galera, o intuito do vídeo não é esse, beleza, vamos voltar, vamos lá na outra casa lá, vamos ver se não tem, vamos ver aqui ó galera, se a casa aqui tá toda destruída Não tá, a casa aqui não tá toda destruída, tá vendo aí ó galera, ó, olha isso aí ó, a casa do cara aí ó, tá vendo? Agora se liga aqui ó, se você estivesse na sua casa, olha como é que você ia enxergar dentro da sua casa, pô cara, não ia ficar legal, entendeu? A sua casa tá igual desse cara aqui, entendeu? Se você tiver com uma paradinha das paredes assim, bem feita, o seu telhado tá igual desse daqui ó, mas só aqui, pra você Não aparece pra você poder ver do alto que tem dentro da sua casa, entendeu? Agora, o seu inimigo, o seu adversário que vai invadir a sua casa, vai ser assim, entendeu? Ele vai enxergar dessa forma, vai, caraca, a casa do tubarão é lindona, mano, tá bonitona, tá maneirassa, entendeu? Esse é o esquema, isso daí que eu queria mostrar pra vocês aí, de como é, de como é feito aí, pra vocês terem uma ideia, sei que tem muita gente que ficou curiosa, pô cara, como é que eu faço o teto da minha casa? Não, tá aí, aqui tem alguma coisa errada, pá, não sei o que lá, não tem nada de errado, galera, vamos jogar uma bomba ali, é, mas a gente não tem, vamos lá, vamos lá, vamos pegar a parada aqui, então eu espero que vocês tenham entendido aí, beleza? Quem já sabia, deixa o like, quem não sabia, deixa o like também, dá essa moral aí, galera, então vamos fazer o seguinte, vamos invadir uma floresta nível 2 aqui, pra gente ir atrás, vamos ver se tem alguma coisa nesse carro aqui, vai que pintou alguma coisa aí, ó, sei lá, né, essa atualização que teve aí, pinta uma paradinha top aí, a gente tá marcando bobeira aí, então vamos lá, galera, vamos lá, vamos invadir uma floresta lá e vamos com tudo que... Aqui nós somos insano, galera, aqui nós somos todo tubarão, deixa o like de vocês aí, quem tá gostando da série no canal, vamos invadir essa daqui, ó, 30 de energia aí, notificação, galera, eu esqueço de desativar isso daí, é impressionante, vamos lá, galera, aqui, aqui a cobra fuma, hein, aqui fica um pouquinho difícil, Mas eu tô com aquele cutelo lá, entendeu? Com cutelo você consegue limpar essa floresta aqui de boa, vamos entrar aqui, show de bola, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos que... aqui é tudo nosso, entendeu, galera? Então é aquilo que eu falei, o teto, você já tem o seu teto já construído, beleza, galera? Então vamos lá, galera, a intenção na floresta, primeiro, é você arrebentar o... o zumbi, arranca logo a cabeça dele, show! Ali já tem um gordãozão, mano, aquele gordão ali, ó, a gente tem que pegar esse aqui por trás aqui, é de 80, vamos matar logo ele, beleza, show, show de bola, pega o gordão ali, ó, mete o pé, mete o pé, come logo a comida aqui, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Come aí a comida aí, ó, come aí, show, ih, pegou a gente ali, ó, pegou a gente ali, vamos lá, beleza, show, e caraca, de novo o gordão, de novo, que isso? Rapaz, haha, vamos lá, vamos lá, come a comida aí, que a gente não pode dar mole aqui não, hein, galera, come outra aqui, o gordão é sinistro, ih, já era, tirou 25 da gente, então a gente tem que pegar a comida aqui, ó, Ih, acabou a machadinha, mete o pé, mete o pé, que na mão não dá não, galera, na mão não dá não, vamos lá, Pega aí a machadinha logo aqui, ó, beleza, ele tá vindo aqui, a gente arrebenta logo ele, ó, 41, 24, show, já foi de ralo, galera, já foi de ralo, Vamos pegar a frutinha aqui, ó, vamos comer a frutinha aqui pra não acabar o... Caraca, não veio nada pra gente pegar dele, cara, que roubo, cara, ih, ela já tá vindo, já tá vindo o cachorro ali, ó, vamos comer aqui, ó, Beleza, show, já matamos esse cachorro aqui, vamos lá, pegar essa paradinha ali, que aquela parada ali é boa pra fazer as... O que você não pode deixar pra trás, galera, é essas paradinhas da... do lobo, cara, essas paradinhas do lobo aqui é sensacional, é muito bom, vamos pegar esse outro aqui, vamos pegar esse... Outro aqui por trás aqui, vamos limpar, é um lobo, show, beleza, e agora a gente tem que pegar esse aqui, ó, galera, vamos pegar a frutinha aqui logo, Pega essa madeira aqui pra gente poder fazer a machadinha, pra gente limpar, entendeu? Eu sei, galera, que tem muita gente que sabe jogar muito mais do que eu esse jogo, mas, galera, quem não sabe jogar, se liga na estratégia aí de como eu tô vencendo esses zumbis, beleza? Beleza, vamos lá, show de bola, vamos pegar a madeirinha aqui, ó, beleza, a gente não pode deixar a carne do... do lobo de fora, vamos lá, galera, vamos lá, vamos com tudo, Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar ali por trás, aqui é de 40, de 40 é molezinha, galera, de molezinha, uma só a gente arranca o couro dele, ó, Ih, esse aqui é difícil, esse aqui é complicado, vamos, ó, duas, mete o pé, ó, duas, ih, rapaz, deu ruim, galera, deu ruim, mete o pé, mete o pé, mete o pé, Tem que meter o pé, galera, porque quando vem dois assim, cara, você não acerta legal o golpe da macha da... do cutelo nele, né, entendeu? Porque um atrapalha o outro, olha isso, eu exibi, ô, rapaz, em uma hora, depois a gente vai lá, mas a nossa missão é essa floresta aqui, Vamos com tudo que... aqui, não, com 70 de vida, a gente tem que comer mais um pouquinho ali, ó, pra evitar de vir um montão de uma vez e destruir a gente, beleza? Vamos comer mais um aqui, aí já sujou a gente, cara, porra, sujou a gente, é complicado, a gente não pega mais, não consegue mais pegar o... Olha lá, vem, vem ele aí, ó, toma, toma, show, já matamos ele, beleza, corda, eu não quero, vamos pegar essas frutinhas aqui, galera, Vamos lá, pega a frutinha e vamos que vamos, galera, vamos que vamos que a gente vai ficar... Aquela já era, a gente não consegue mais pegar o... o... o lobo, né, o veado, na verdade, né, aquele ali, ó, que perturbou a gente naquela hora, toma no pescoço, Come mais uma aí, vamos ficar com a vida cheia aqui, ó, vamos comer outra frutinha aqui, vamos tentar limpar logo isso aqui, ó, Que aí a gente deixa no automático aqui e só vai controlando. Essas frutinhas aqui é boas pra você poder fazer o álcool, hein, galera? Fazer aquele medicamento da atadura, se eu não me engano é a atadura, é isso daí mesmo, então vamos lá. Será que já limpamos aqui? Não, tem um candango lá, acho que tá vindo na nossa direção, ele. Ah, que caraca, tem um gordão aqui, mané, tem um gordão aqui, ó, já vamos pegar ele logo aqui, ó. Beleza, quando ele ficar sinistrão ali, mete o pé, vamos, come, show, isso aí, ó, galera, ó, tomou bem na fita, ó, mete o pé, Deixa ele levantar, ih, moleque, que isso, tá com medo da gente, tá com medo da gente? Caraca! Show de bola, galera, olha isso, vamos lá, vamos comer aqui, ó, beleza, mais duas já era, já foi de ralo, vamos ver o que tem pra gente aqui. Cara, corda, cara, dá uma raiva disso, esse malandro, só vem corda, agora a gente vem aqui, ó, no sapatinho, vamos pegar aquele candango ali por trás ali. Ih, ele já veio, já veio, ih, moleque, toma, show. O que tem aqui, não tem nada, cara, não tá vindo nada neles, cara, vamos pegar os cachotinhos, caraca, eles tão vendo a gente, cara, é porque a gente tá sujo, né, cara, aquela porra daquele verdinho lá ferrou a gente, ó. Ah lá, ah não, aqui tá um mano aqui, ó, vamos trazer ele pra cá, vamos deixar no automático aqui, vamos comer a comida aqui, ó. Ih, ele tá com, vai tomar uma surra aqui da gente, come aí, ó, show, beleza. O que que eu vou fazer aqui, galera, vamos comer aqui, ó, vamos ver o que ele tem pra gente. Enche ali, ó, ih, rapaz, tem boné, equipar, tem bota, equipar, tem camisa, equipar, tem calça, equipar, tem a machadinha, tem a picareta, tem a pedra, tem essa daqui, a gente tem que pegar essa daqui. E vamos pegar esse couro aqui, esse couro aqui é top, galera, esse couro aqui é top, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos pegar essa caixa aqui, vamos ver o que tem nessa caixa aqui, galera. Ih, já tem, tem outro gordão lá, galera, tem outro gordão, mas vamos lá, vamos que vamos, opa, tem umas paradinhas top aqui. Ih, rapaz, já tá pegando, aí, isso que eu fico puto no jogo, você entra no menu, o jogo já apela, cara, o jogo já apela, cara, o que que é isso? Olha isso, galera, tem roda aqui de, de tanque, tem umas paradas top aqui, hein, galera, vamos usar aqui uma água aqui, e vamos lá, vamos usar a semente aqui, beleza. Vamos sair aqui, galera, vamos sair aqui, porque se não vem matar, as paradas vêm matar a gente aqui. Vamos sair aqui, vamos ver que, não, vamos, vamos ver que a gente joga pra aquela paradinha lá, a gente transfere as paradas pra lá. Olha lá, vem outro, vem outro zumbi aqui, beleza, show de bola, vamos fazer o seguinte. Depois eu volto nas caixas, galera, vou matar logo aquele gordão lá, vou matar logo aquele gordão lá, já chamei ele, entendeu, porque tinha outro zumbi lá. E vamos lá, vamos com tudo, beleza, toma aí, ó, seu otário, toma, toma, toma. Come aí, ah, dei mole, não era pra ter comida agora, não. Beleza, show de bola, aí. Mete o pé. Ih, agora veio outro, galera, aí tem que meter o pé, galera. Veio outro, tem que meter o pé, não tem jeito, não dá pra enfrentar dois, valeu, galera? A estratégia é essa daí, vamos lá. É, toma com quanto de XP, vamos ver nosso XP, opa, o evento do vendedor. Rapaz, tá bonita a parada aqui pra gente, galera. Vamos ver se a gente consegue o evento do vendedor aí, beleza? Mas vamos lá, vamos entrar lá que nós estamos com, cadê? Vamos ver nossa, com 88, vamos comer uma comidinha aqui, vamos ficar com 100, beleza? Pronto, ficamos 100% ali, vamos entrar e vamos destruir logo aquele gordão lá. Se vier que se bote aí, a gente arrebenta também, galera, arrebenta também, porque a floresta 2 é muito fácil. Agora, eu tentei na floresta 3, cara, a floresta 3 é complicado, cara. A 3 tá carne de pescoço, entendeu? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui. Eu quero pegar logo o gordão logo de cara, pra gente matar logo esse gordão aí e ficar limpo. Aí a gente limpa a floresta, entendeu, galera? Se a gente mata ele, a gente limpa a floresta. Tem um carinha ali, ó. Tem outro ali, ó. Tem um montão ali, ó. Ele já viu a gente, já viu a gente. Vamos lá, show. Beleza, arranca logo a cabeça dele. Isso, pô, arranca a cabeça. Igual de quando arranca a cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse aqui, ó. Ih, ele já viu a gente, ó. Beleza, show, show de bola. Come aí, ó. E vamos pegar o gordão por trás. Vamos pegar o gordão por trás, que a gente vai tirar um dano dele bonito, galera. Vamos tirar um dano dele bonito. Ele já viu a gente, cara. Ele já viu a gente, impressionante. Beleza, show, show de bola. Vai, vai. Arrebenta logo ele. Pronto, come aí. Subimos de nível, galera. Subimos de nível. Opa, isso aqui é top, cara. Isso aqui é top. Beleza, agora a floresta é nossa. Agora a floresta é nossa, beleza. Vamos ver o que tem aqui, ó. Tem a roda ali, que a gente pega a roda. Tem picareta, a gente joga pedra pra cá, que eu não quero pedra. Vamos pegar aquela parada ali, ó. Vamos jogar essa tábua. Vamos tirar a tábua. Vamos jogar aqui, ó. Já limpamos ali tudo que eu queria ali. Cara, vamos no outro... Ih, tem mais aqui, cara. Que isso? Vamos deixar no automático aqui, galera. Vamos deixar no automático aqui. Mata ele ali, ó. Vai. Show. Agora cadê a frutinha? Vamos ter que gastar fruta aqui, galera. Vamos ter que gastar fruta aqui. Porque a gente não pode ficar sem vida aqui, entendeu? Não pode dar mole. Pô, um lobo diferente do outro ali, hein, galera. Tem uma atualização aí, cadê? Pega essa parada aí. Show. Já fomos. Vamos ver. Tomara que não tenha mais nada aí, né, galera. Tomara que não tenha mais nada. Tem outro cara ali, ó. Vamos deixar no automático aqui. Vamos entrar aqui. A gente controla na... Na comida. Que isso, cara? O cara arrebentou a gente ali. Que isso? Ah, porque nós ficamos na mão, galera. Vamos meter o pé aqui, galera. Galera, depois eu volto para encerrar essa limpeza aqui nessa floresta aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Fui. E aí